Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pessoal, quer ter a chance de tá ganhando um Robrux aí no canal? Fácil galera, deixa o like nesse vídeo, comenta a palavra nick e coloca o seu link do Robrox Clique embaixo desse vídeo, entra no meu grupo do Robrox, fazendo isso galera você vai tá concorrendo Robrux toda sexta-feira Quer aumentar sua chance? Comente mais vídeo, dê like mais vídeo, porque são vídeos aleatórios que eu vou tá escolhendo aí no canal Agora se você quiser ganhar Robrux só assistindo, assistiu, ganhou, se inscreve no canal da Lê, lá você assiste as lives, ganha ponto e troca pro Robrux Canal da Lê, descrição do vídeo também Galera, pra pegar esse barco aqui ó, um caiaque né, é canoa né, um caiaque aí ó, nesse mapa aqui, vou entrar e vou explicar Galera, tem pouca gente jogando galera, dá pra pegar de boa, eu vou tentar pegar galera, eu acho, eu acho Ó, o que que você vai fazer? Vai spawnar aqui, você vai vir aqui em cima Se não aparecer esse aqui, você tem que falar com esse cara aqui, depois que você falar, vai tá aparecendo ali ó, beleza? Aí vai tá liberando aqui a missão ó, se você não vir aqui ele não aparece, beleza? O meu aqui ó, aí você vai clicar aqui, a missão tá aqui, joga 25 minutos pra ganhar o item, beleza? Jogou 25 minutos aí, vai tá liberando aqui o item para o resgate aí, se você for um dos primeiros mil Tem pouca gente galera, se você entrar agora, certeza que você vai ganhar esse item aqui Eu vou tá deixando todos os links aí, na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!